Olá, já aqui estamos com o KJ. Kappa, bem-vindo ao CCLSARS. Tenho que começar logo por falar desta ligação, esta capa espetacular. O que é que tu tens aqui? Era-se já em modo rebelde, antigamente? Já, era eu puta ainda. Tinha pai uns 6 anos. Bem, acho eu, já. Não está para tirar esta foto? Lembras de onde é que tiraste? Não, não me lembro, não me lembro. Mas acho que deve ter sido em casa, uma cena assim. Tenho irmãos mais velhos e... Ah, ok. Eles sempre puxaram por mim, já. E porquê que escolheste esta capa? Quer dizer, é um bocado. Foi mesmo pelo tema em si, por ligação. Porque eu, nos temas, falo muito de coisas que passei e de perspectivas para o futuro. É uma viagem ao passado? É um bocado uma viagem do passado, passa pelo presente e um bocado das ambições que tenho para o futuro. E veio um bocado daí. A ideia inicial veio de um poste, estás a ver? Não tem nada a ver, já. Ok. Eu ainda andei feito maluco, tipo, a fotografar postes. Eu, mais uma amiga. Ah, postes? Eu pensava que era postes. De electricidade, com ligações. Com ligações, já. Com ligações, já, já. Mas desistimos dessa ideia e optámos por seguir aqui. Ainda puseram o motor do carro. Também terá falta de motor. Pá, tirámos o tempo, arranjámos montes de coisa, andámos aí mesmo, tipo, a fotografar postes de todo lado. Lisboa, etc. Aí, nice. E agora tens esta ligação. O que é que mudou desta ligação para ouvires o teu primeiro álbum e agora este segundo? O que é que mudou na vida do Kappa? Eu acho que é um bocado uma continuação e uma evolução. Porque se tu ouvires bem o vírus e ouvires com atenção e ouvires com atenção a ligação inteira, estás a ver? Vais notar bastantes ligações, mesmo em termos também de videoclipes. Ok. Tens várias ligações. Foi mesmo uma preocupação tua. Tipo, não quiseste desligar totalmente do vírus e... Tens mesmo... Tens menções, por exemplo, ao vírus. Tens dicas que consegues ligar a músicas do vírus. Há temas que em si são parecidos. Por exemplo, tens o perfume que entra a minha mulher no videoclip e nos chama deste álbum também, entra ela e surge aí um bocado essas ligações. E tem sido duas semanas intensas por teres lançado quase todos os dias novos videoclipes. Novos videoclipes novos no YouTube e... Sim, optei por essa, entre aspas, estratégia. Porque acho que as pessoas hoje em dia já não se sentam uma hora inteira. E mesmo é complicado para as pessoas tirarem uma hora inteira de um dia, estás a ver, para ouvirem um álbum inteiro e ouvires, se calhar tens de ouvir duas horas, porque tens de ouvir aquilo a seguir para compreenderes e para leres depois as letras, etc. Então optei por ir lançando os temas, por ir lançando, lancei quartas e domingos, e depois cheguei ao dia do lançamento e lancei mais quatro temas. Só que em vez de soltar todos de seguida, soltei com horas... Eu li alguns na internet, que há um tema que não está no Spotify, que também não está no YouTube, mas está aqui. Eu estava a ver qual é que era, e acho que é o último, não é? DPDC. Exatamente. Como é que optaste por só... Uma faixa escondida, tipo em formato físico. Porque fui soltando muito do álbum, ou seja, estou a soltar singles há um ano. Estou a fazer o álbum, tenho um álbum já basicamente pronto, já há bastante tempo, mas quis fazer videoclipes, etc. E tenho vindo a soltar singles há um ano, então achei que esse tema podia ficar para um bocadinho depois, deixar aqui um bocado em aberto o que é que vem e o que é que não vem. Também para dar um mínimo a quem compra. Também para dar um bónus a quem compra. Apesar das músicas, o CD em si é diferente das músicas que estão na internet. Ah é? Se ouvires o CD, tem ligações mesmo telefónicas, tipo, verdadeiras mesmo. Ah, que tu fizeste tipo o curso do CD mesmo? Que eu deixei tipo a gravar, um microfone lá em cima no estúdio, que eu tenho o estúdio em casa. Pai, esqueci-me daquilo durante semanas a gravar, estás a ver? Então deves ter apanhado um monte de... E foi tipo aleatório, que eu fui buscar cenas assim um bocado aleatórios. E algumas conversas que não estavas à espera de ouvir, porque as pessoas não sabiam o que é que ele estava aberto. Aliás, as pessoas não sabem o que aquilo estava. As pessoas têm que saber agora basicamente. Quem me ligou naquelas duas ou três semanas, aquilo está gravado. Opa, tu falaste de uma cena boa especial. Que é a própria estratégia de lançar às quartas e domingos. Ou seja, tens uma periodicidade regular. Tu sentes que cada vez mais é necessário para um artista pensar numa campanha de lançamento e de fazer as coisas de forma independente. Tu consegues gravar-se, criaste... Sentes que cada vez é mais fácil para um artista criar a sua própria música e lançar a sua própria música sem ter ajudas de grandes editoras ou de grandes... Sim, claro que sim. Hoje em dia já não... Qualquer pessoa pode comprar um microfone, qualquer pessoa tem um computador em casa, uma placa de som e estás a gravar música. Podes comprar os beats no YouTube, podes falar com produtores através da internet, etc. Ou seja, é mais fácil de fazeres. Foi difícil fazer este de ligação. Estava aqui a ver as fotos das fotos? Assim, foi o álbum que me deu mais trabalho, não é que eu tenha muita discografia, mas foi onde eu pus mais amor e onde eu trabalhei durante mais tempo. Nossa, se nota-se que está aqui muito bom. O álbum... E depois também tem algumas fotos tipo exclusivas. Ah, desculpa, não vou mostrar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, compre, compre. É um álbum, música e também um bocadinho de fotos mesmo. Um bocadinho de histórias. Estava aqui a ver. Eu gosto quando os artistas metem as letras das músicas. Porque assim podemos acompanhar a cantar. É uma cena final porque é um bocado mais intimista. Podes estar no carro, parar num sítio qualquer a ver o mar e estás ali a te espelhar o livro. É uma coisa que eu sempre gostei nos meus discos que eu comprava quando era miúdo. É tipo, eu lembro-me dos discos da Weasel, sempre estar a ler as letras tipo... Estás a ver? É nice, nice. E onde é que as pessoas te podem comprar? Ah, isto és tu porque era a tua filhota, mas não. Não, ést tu. Não, ést tu. Tem fotos minhas, um puto. Tem fotos dela também. Começaste a teclar cedo. É isso, nem sei. Nem me lembro disso. Mano, teclar. Fui mesmo ao baú da minha mãe, ver o que é que havia lá. Estou na tua família já? A malta tocava? Estava envolvida na música? Não, isso por acaso é... O meu irmão passava uns discos de DJ, mas nada assim profissional nem nada. Ok, ok. Olha Kappa, muito obrigado. Muito obrigada. Onde é que as pessoas podem comprar esta ligação? No site, por enquanto só mesmo no site www.kj.pt. Fácil. É encomendarem e está lá. E vai ficar pelo correio. Podes ouvir no Spotify também, etc. E chegam mesmo em casa. E tens um concerto de apresentação muito importante no Porto, dia 22 de dezembro. No Art Club. No Art Club, exatamente. Às vinte... Não, às duas... Não, como é que é? Às vinte e duas horas. Às vinte e duas às quatro da manhã. Exatamente. Uma grande festa, de certeza. Art Club, Porto, ligação. Uma malta do Porto. Não podem falhar. Bem, 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 bem. Obrigada. Obrigada. Amanhã, eu e a Sara, estamos cá com a Marina Tunes, o pessoal do Shifter e ainda à Feira Natalis. Não percam. Muito obrigado, Kappa. Obrigado. Estamos juntos. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Obrigado.